A Conspiração dos Clássicos, episódio 104. No episódio nós tínhamos entrado aqui nesse slide, aqui aquela questão quaternária e a tradição lunar e a tradição solar. Ok, então, prosseguindo, vamos voltar aqui no próximo slide, naquela questão dos hiperbóreos. Então, tem esse canal aqui lá no YouTube, mostrando realmente a correlação entre esses símbolos aqui. Mas, então, o fato é que a coisa está acontecendo, esses canais aí estão se proliferando, que nem rastilho de pólvora. E uma das questões que realmente acabam, infelizmente, lamentavelmente, motivando esse tipo de coisa, é a falência do mundo moderno, a falência da modernidade, a falência do liberalismo. Mas o problema é você identificar, aliás, a questão é você identificar um problema e apresentar uma solução falsa, né? Porque a Santa Igreja Católica Apostólica Romana também identificou a falência do mundo moderno, a falência do liberalismo. Só que essa ideologia aqui, hiperbórea, ela apresenta a solução no ser humano. Então, dentro do ser humano estaria a resposta. Enquanto que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana afirma que a solução não está no ser humano. A solução está em Deus. E a nossa esperança não é para esta vida, é para a vida eterna. E nós não colocamos a nossa fé neste mundo, mas nós colocamos a fé na Jerusalém Celestial, no Reino dos Céus. Então, tanto a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, quanto esses hiperbóreos, eles perceberam que realmente o mundo moderno realmente é uma falácia, é um engudo. Só que eles apresentam uma solução que é mentirosa, uma solução catastrófica, porque não há solução através, aliás, a partir do ser humano. Pelo contrário, o ser humano é a origem do problema, por meio do pecado original, que, aliás, esses caras negam, esses caras rejeitam o dogma do pecado original. Vamos lá. E aqui dá para ver também essa questão de sangue, que eles falam tanto. Mas é importante ressaltar que aqui não é aquela visão bíblica do sangue, porque o Antigo Testamento afirma lá no Pentateuco que a vida está no sangue. Então, a lei de Moisés diz que os israelitas, eles não poderiam beber o sangue de animais ou comer a carne misturada com o sangue. Porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. Inclusive, muitos grupos fundamentalistas judaicos e islâmicos, é uma pequena parcela do grupo dos judeus e muçulmanos, eles não aceitam a transfusão de sangue, por entender essa questão de que a vida estaria no sangue. Mas, independentemente dessa tese de se a vida de fato está no sangue ou não, mas existe a questão realmente de DNA, porque o próprio Afonso, lá no canal dele, já falava isso aqui, que a mistura de sangue provoca alterações genéticas. Seria aquele conceito de telegonia, microquimerismo. Então, a preservação do DNA também dependeria da não contaminação do sangue, mas sangue no sentido biológico mesmo, de glóbulos vermelhos. Então, isso aqui é um assunto muito vasto, um assunto muito longo. Nós não vamos aqui discorrer sobre esta questão. O fato é que realmente existe esse assunto aqui. Então, quando eles falam de sangue, então eles usam a palavra raça. Então, quando eles falam em sangue, aqui está falando do RH negativo, mas é um sentido mais amplo. Então, seria sangue no sentido místico da palavra, no sentido esotérico. Então, sangue no sentido exotérico, seriam glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, grupo A, B, AB, RH positivo e RH negativo. Isso é no sentido exotérico. Mas, no sentido esotérico, o sangue para esse pessoal aí seria realmente a questão de uma genealogia sagrada, a parte sagrada das genealogias. e tinha mais um detalhe aqui. Então, isso é o que eles chamam de raça. Então, eles falam assim, raça tal, raça tal. Seria, você é sangue do meu sangue, por exemplo. Então, nós brasileiros falamos isso, você é sangue do meu sangue. Isso quer dizer que você é da minha árvore genealógica, é da minha genealogia, é da minha ancestralidade. Seria nesse sentido. Vamos lá. Agora aqui, National Institutes of Health. Genetic citizenship, cidadania genética. O senhor já ouviu falar sobre isso? Cidadania genética? Isso daqui, acho que nem tem em português. Vamos ver se tem aqui. Vamos pesquisar aqui. Cidadania genética. Acho que nem tem esse termo aqui em português. Ah, sim, tem sim aqui em Portugal. A inteligência artificial do Google aqui identificou. Então, existe sim no Brasil aqui. Mas não é muito comum no Brasil, não. Então, aqui é DNA testing and the Israeli law of return. A lei do retorno de Israel aqui, 2015. O Estado de Israel recentemente, 2015, anunciou que pode começar aqui a usar testes genéticos para determinar quando os imigrantes em potencial são ou não são judeus. Harvard University. O DNA dos ancestrais provê, fornece os indícios aqui, novos indícios, no que diz respeito à ascendência judaica Askenazi. Lá naquela série chamada, qual é o nome da série, o materialismo histórico dos sábios de Sião, nós comentamos sobre os Askenazi, que seriam os descendentes de Askenaz, que seria, se não me engano, neto de, aliás, filho de Noé. Um dos três filhos de Noé, de onde viria o termo Askenazita ou Askenazista. Você pode pesquisar aí no Google sobre Askenazita ou Askenazista. Vocês vão encontrar aqui a explicação aqui. Seria aquela região da Germânia ali. Um largo estudo de datação do DNA ancestral de judeus, indivíduos judeus, revela subgrupos genéticos inesperados na Alemanha Askenazi, nos judeus Askenazi da Alemanha medieval. O que é Zerá? Deve ser Zerá, Israel. Ou seja, se uma criança nascer de um homem judeu e de uma mulher argentina, não judia, a criança será como a mãe. Ou seja, a criança não é considerada judia. Isso daqui não tem respaldo bíblico, isso daqui não tem respaldo na Torá, no Pentateuco. Isso daqui é um conceito lá do Talmud. Talmud babilônico. Vamos pegar aqui uma imagem aqui. Aqui. Então, isso daqui não é um conceito bíblico, não é um conceito israelita. É um conceito babilônico. Isso daqui. Então, porque no conceito israelita de Moisés, a ancestralidade era passada de pai para filho. Então, isso daqui mostra que houve uma ruptura. Porque existe aí uma teoria que diria que os askenazitas ou askenazistas não seriam descendentes do Israel bíblico, mas seriam descendentes dos casares. Porque você pode pesquisar no Google, que tem um estudo que mostraria que os judeus askenazes seriam descendentes de apenas quatro mulheres. Então, existe uma teoria que diz que a ascendência deles veio dos casares. Porque os casares, de maneira tardia, eles se converteram ao judaísmo. Então, houve aí uma apropriação cultural. Mas os casares, eles não seriam descendentes do Israel bíblico. Teriam ali uma outra ascendência. Vamos lá. Seriam descendentes de... Agora fugiu aqui o nome. Não vamos arriscar aqui mencionar o nome, não. Se a gente lembrar, a gente fala depois. Então, isso daqui já mostraria que já seria uma outra ascendência aqui. Mas tudo bem. Inclusive, o próprio professor ali do canal Apostolado Glórias de Maria, ele fala que isso daqui não seria nem judaísmo certo, seria considerado talmudismo. Porque o talmudismo é uma outra religião. Já não é mais o judaísmo. Nós falamos de judaísmo como sendo a religião do Reino do Sul. O Reino de Judá, junto com o Reino de Benjamim. Aquela divisão. Dez reinos para o norte e dois reinos para o sul. E também não seria nem mesmo aquela religião da província da Judéia. Então, você teria Jesus, que era galileu, que veio da Galiléia. E você teria ali a província da Judéia. Então, na Galiléia teria lá o governador, que era o Herodes. E na Judéia teria Pilatos ali. Então, não seria nem mesmo com relação a quem veio da Judéia. Porque na Judéia eram os canadeus. Isso, canadeus descendentes de Can. Então, quem vivia na Judéia ali não era predominantemente descendentes da tribo do Sul, da Judá. Mas eram predominantemente cananeus. Mas, ainda assim, isso aqui foi uma outra religião. Que surgiu ali por volta do século IV. Mais ou menos concomitante com a formação da patrística para os católicos. Então, seria o talmudismo. Então, já é uma outra religião. Já não tem mais nada a ver com o Pentateuco. A Torá. Ou a Taná. Vamos ver aqui. Definido é quem é judeu. Um judeu é filho de uma mãe judia. Diz a definição. Como saber se a mãe é judia? Só se a mãe dela for judia. E o que a avó fez? Aí vai. Curso Aleftaf. Judeu é todo aquele nascido de mãe judia. Hoje em dia se fala muito sobre a máxima. Judeu é todo aquele nascido de mãe judia. Todavia, duas faltas são cometidas. Aí vai. Aí tem as discussões. Então, aqui nós temos uma dinastia matriarcal ou matrilinear. Seria isso aqui. Vamos ver aqui. Matrilinear. Aqui. Sistema de parentesco. Através da qual somente a ascendência da família da mãe é tida. Isso. Então, aqui. Vamos colocar aqui. Cadê aquela nossa caixa de texto aqui? Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Então, aqui nós temos uma ancestralidade matrilinear. Aqui é Journal of Law and Biosciences. 2015. Aqui. 2015 corresponde aqui também a essa data aqui. Onde é que está aqui? Está aqui. Coincidiu aqui também. Vamos lá. Cidadania genética. DNA. Teste DNA. E a lei do retorno de Israel. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui. O Estado Israelense anunciou recentemente que pode começar a usar testes genéticos para determinar se imigrantes é em potencial são judeus ou não. Aqui te leu ali em cima. Esse desenvolvimento exigiria uma reformulação da lei israelense sobre a questão de definição de judaísmo. De fato, é o que aconteceu mesmo. Então, aqui, o que houve aqui é uma reformulação. Então, o que seria essa reformulação aqui? Seria aqui, seria o judaísmo como raça. Então, agora aqui, tornou-se uma questão de raça. Por isso que teve essa reformulação aqui. Neste artigo, discutimos o contexto histórico e legal das definições seculares e religiosas de judaísmo e direitos à imigração no Estado de Israel. Agora, repare também o seguinte aqui, que nós temos aqui, então, um Estado... Aqui, então, aqui nós temos um Estado racial aqui, né? Estado racial. Ou seja, para fazer parte daquele Estado daquela nação, você tem que ter aquela raça. Digamos assim. Tem que ter aquele sangue. Vamos lá. Damos uma breve visão geral das diferentes maneiras pelas quais os genes foram considerados judeus. E discutimos a relação entre esse povo, esse novo uso da genética e a sociedade com a qual ele. Esse uso aí é conduzido. E, em conclusão, levantamos várias questões sobre os futuros impactos potenciais da genética judaica na lei e na sociedade israelense. Isso aqui foi traduzido pelo Google, tá, doutor? O texto está em inglês, óbvio. Então, aqui, você tem o cartãozinho aqui, o documento aqui. Então, aqui, você tem esse e-shop, aqui, comércio eletrônico, aqui. Então, tem o site aqui. Aqui, ó. Are you a real Jew? Você é um verdadeiro judeu? Aqui, ó. Faça o teste de DNA. Então, se você for aprovado nesse... Isso aqui seria como a gente poderia falar, aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. É tribunal genético ou tribunal racial, né. Seria basicamente isso aqui, ó. Aí, se você for aprovado, aí você recebe esse documento aqui, ó. Que garante a você aí certos privilégios aí. Nas terras do Estado de Israel. Vamos só. Aqui, é DNA Consultants, aqui. Jewish DNA, aqui. Fingerprint plus... Fingerprint são os detalhes genéticos. Quer dizer, as informações genéticas. Aqui, ó. O nosso teste exclusivo aqui para raízes judaicas. E sobre todo o resto de sua ancestralidade. Jewish DNA. Agora, senhores, tentem imaginar se qualquer outro povo, qualquer outra nação, qualquer outra comunidade no mundo fizesse esse tipo de coisa. Tentem imaginar como que a grande mídia iria repercutir. Como que os sociólogos iriam repercutir a questão. Como que a academia, as universidades, a Fefeleche iriam repercutir em relação a isso. Não, mas aqui está tudo bem. Aqui não tem problema. No problem. Good vibes, aqui. Está de boas, aqui. Agora, então, faça esse teste mental. Pense em qualquer outro povo que fizesse esse tipo de coisa. Como que o mundo iria lidar com a questão. Mas aqui está tudo bem. Vamos lá. Então, aqui, ó. Nesse site aqui. DNA Consultants. Aqui, ó. Nós temos essa divisão aqui. Então, aqui, ó. Já foi feita a divisão racial aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui 4, 4, 4, 4, 20, 22, né? São 22. Não, 22, não. 16, 18 aqui, né? 18 aqui. Vamos ver aqui. Vamos marcar aqui. Cadê aqui? Vamos pegar aqui. Vamos dar uma mudada aqui nas cores aqui. Então, aqui, ó. Estão atribuídas aqui 22 raças. Então, o Diyush aqui, ó. Foi dividido em 4 tipos aqui, ó. Aqui tem os marcadores aqui. Os alelos. Aqui. Então, aqui, olha só. Você tem aqui, ó. Os ameríndios aqui. Ameríndios. Europeus ocidentais. Europeus orientais. Europeus ocidentais. Aqui, 4 tipos judaicos. 4 tipos asiáticos. E da África subsaariana aqui. Ok. Vamos lá. E aí, então, você recebe isso daqui. Isso aqui é um exemplo aqui, ó. Então, fazendo esse teste aqui, ó. E sendo aprovado. Porque... Aqui, ó. Tem esse tribunal aqui, ó. Então, se você for aprovado aqui pelo tribunal, aqui, ó. Aí você recebe esse documento aqui, ó. DNA Consultants. Home of the DNA Fingerprint Test. This document certifies that John Doe. É o cara aqui. Ele solicitou aqui um teste aqui, ó. De Fingerprint marcadores, né. Teste de marcadores de DNA judaico. Mostrando estas coincidências aqui, ó. Estas... Metes, esses acertos, né. Essas conclusões acerca da... Ancestralidade da população judaica. Então, aqui, ó. Major Can Dius, aqui, ó. O Chuita, aqui, ó. 24, 42, aqui, ó. O Hungarian. É Askinazin, aqui. É Dius 1, 2, 3, 4. Aqueles grupos ali. Aqui, ó. É um marcador, dois marcadores. O 3 aqui. Vamos ver aqui. É, o texto aqui, ó. Fala aqui, ó. Como três alelos, aqui. Então, o cara tem todos aqui, né. Tem todos. Então, aqui... Aí, o texto tem mais informações aqui. Ok. Então, aqui, ó. Tem uma assinatura aqui, então. Então, pronto, aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó. Recebeu o título de judeu. Quem também recebeu esse título, aí, foi o Alessandro Pontes. Um conservador aí famoso, aí. Vamos lá. Agora, senhores, tentem imaginar qualquer outro povo, qualquer outra etnia, se fizesse esse tipo de coisa. Tente imaginar como que a grande mídia repercutiria. Aqui, ó. Tem um livro aqui, ó. Do Texe Mars, aqui. DNA Science in the Jewish Bloodline. Então, a linha sanguínea judaica. Então, aqui, ó. A questão da dupla hélice. Nós falamos bastante sobre a dupla hélice naquela série chamada O Materialismo Histórico dos Sábios de Sion. Então, aqui, a gente não vai poder rever todo aquele assunto lá. Então, aqui, ó. Nós temos aqui a referência, aqui, ó. A dupla hélice. Aqui, ó. Como símbolo de Israel, aqui. Aqui, ó. Então, tem a dupla hélice. Aqui, ó. Uma das hélices aqui seria as sinagogas judaicas. A outra hélice seria a Hevra, que é Jewish Missions, aqui. Tudo bem. Então, veja aqui. Então, a dupla hélice tem aqui um símbolo religioso, aqui. Mas, tudo bem. Vamos seguindo. Aqui, ó. Aqui, ó. The Jewish woman who may have discovered DNA. Aqui, ó. Então, a mulher judaica que descobriu o DNA. Na verdade, foram essa equipe aqui. A Rosalinda Franklin, James Watson e Francis Crick. Então, os três aqui são judeus. Aqui. Na verdade, não é descoberta aqui. Então, nós já falamos sobre essa falácia. Essa falácia lá naquela série, lá de episódios. Mas, aqui, vamos colocar aqui uma pequena caixa aqui. Porque não é descoberta. Então, aqui, ó. Usando uma linguagem científica. Aqui. Não é descoberta. É proposta. Por quê? Porque isso daí não pode ser comprovado empiricamente. Então, aqui, ó. Você não pode usar o método científico para chegar a esse resultado aqui. Então, não é descoberta. É proposta. Então, eles propuseram o modelo do DNA. Ou a teoria. DNA não. A teoria da dupla hélice. Então, foi uma proposta. Porque você não tem imagens. Você não tem fotos sobre isso. Então, é apenas, assim, uma proposta científica. Então, não é uma descoberta. Porque uma descoberta é aquilo que você afere de maneira empírica. Então, você inspecionou e você enxergou. Ou mediu. Então, por meio de teste de laboratório, você comprova aquilo. Mas, aqui, não. Isso aqui você não tem como comprovar. Você pode apenas propor uma explicação. Mas, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Aquelas quatro etapas do sistema quaternário que nós já tínhamos mencionado aqui atrás. Já tínhamos mencionado aqui. Isso aqui também foi mencionado lá naquela série Entendendo... Como é que chama? O materialismo histórico dos sábios de Sion. Vamos ver aqui. Então, aqui é Yang jovem, Yang velho, Yin jovem, Invelho. Então, é primavera, verão, outono, inverno. Então, aqui você tem as quatro estações do ano. Então, aqui também. Então, aqui é primavera, verão, outono, inverno. Aqui está meio confuso. Tem as quatro estações do ano, temporada de verão, temporada de primavera. Agora, aqui seria outono, aqui seria inverno. Aqui é a estrela polar. Então, aqui é a... O desenho está bem mal feito aqui, mas nós já mostramos esse desenho em outro slide. Está um pouco mais detalhado. Detalhado. Aqui é o símbolo do Yin Yang aqui. Do Dharma. Então, aqui é os oito trigramas. Então, aqui é... Terra, ar, fogo, água. E aqui a mistura aqui. Então, isso daqui aparece lá naquele jogo, lá chamado Infinity Craft. Onde você vai misturando os elementos. Então, foi baseado nisso daqui. Isso daqui é baseado no I Ching. Então, aqui também as quatro regiões aqui. Então, aqui é primavera, verão, outono, inverno. Ok. Vamos lá. Então, aqui nós temos o I Ching, os 64 hexagramas, que também foi usado por essa equipe aqui. Na hora de determinar os 64 códons. Então, assim, a semelhança entre esse atual modelo genético que nós temos hoje e o I Ching é tão grande, mas é tão grande, que nós temos apenas duas hipóteses para considerar. A primeira hipótese é a de que os antigos chineses, lá em 2800 a.C., eles sabiam tudo sobre genética. Essa é uma hipótese. Eles sabiam tudo sobre genética porque a coincidência é inegável. Agora, a segunda hipótese é que essas três pessoas aqui, na hora de formular esse sistema genético e os que vieram depois também, as pessoas que vieram depois, eles copiaram o I Ching. Então, teria sido um plágio. Então, eles plagiaram o I Ching. Porque não é possível que seja apenas uma coincidência. Então, aqui, os 64 hexagramas, também, aqui, os 64 códons, aqui, as runas Ur, aqui. Então, para cada hexagrama, hexagrama porque são seis monogramas, aqui, ó. Seis monogramas ou dois trigramas, aqui. Cada trigrama é apresentado aqui no Dharma, aqui, né. Cada trigrama, aqui. Vamos lá. Então, aqui, você tem cada coluna, aqui, ó. É uma história, aqui, ó. Então, isso daqui, você pode entender como sendo uma coletânea de oito livros, digamos assim, oito livros, e cada livro é formado por oito capítulos. Então, cada coluna, aqui, ó, forma uma história em si. E são histórias individuais. Mas que teriam uma sequência, aqui. Mas não vamos entrar nesse método, aqui. Mas, olha só, aqui, ó. Então, você tem, aqui, ó. O sete, o oito, o quinze, o dezesseis. Mostrando que está tudo, aqui, ó. Misturando nesse contexto do I Ching. E é por isso que nós temos esse compartilhamento dessa visão, aqui. Essa visão, aqui, de sangue, raças, raça e genética. É por parte desses dois grupos aqui. Eles compartilham a mesma visão acerca de ancestralidade. Então, eles falam sobre a ancestralidade hiperbórea, a ancestralidade atlante, a ancestralidade ariana, a ancestralidade polar, e aqui também a ancestralidade judaica. Vamos lá, vamos ver aqui. Aqui, ó. NH, National Library of Medicine. Vamos ver aqui. Aqui, ó. A dupla L, você está aqui, ó. Desfragmentando o código genético binário do I Ching. Os cromossomos, né? Do código binário do I Ching. Comparado aqui com o código de Nürnberg. E transformado em rotação 2D, círculo de rotação 2D e quadrados, aqui, 3D. Ok, ok, ok. Isso aqui não interessa, vamos lá. É um texto longo, vocês podem ir lá, dá para pegar o full text. Então, vejamos aqui, ó. Serão apresentados... Vamos só desligar aqui. Serão apresentadas 3 representações binárias do código genético, de acordo com o antigo I Ching, de Fuxi. Quem que é esse Fuxi aqui? Vamos ver. Quem que é o Fuxi? Aqui está. Copiar a imagem. Aqui, ó. Então, aqui você tem a dupla hélice aqui, né? Então, é daqui que veio, né? Então, senhores, observem que não há nada novo, né? Debaixo do Sol, né? Aliás, o Sol está aqui, inclusive, né? Por isso que tem esse aqui, ó. Então, esse modelo da dupla hélice aqui, ó. É um plágio, realmente, né? Daqui, ó. Do Fuxi aqui. Tinha mais uma figura aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Onde é que está? Aqui, ó. Vamos lá. Copiar a imagem. Aqui está. Os senhores já escutaram alguém falar sobre isso? Vamos aqui, ó. Levar aqui para uma nova janela aqui. Então, esse daqui é o Fuxi. Isso daqui serve como um complemento, né? Para aqueles slides lá. Aqui tem mais uma figura aqui. Tem várias figuras aqui. Vamos ver se tem aqui mais alguma figura aqui que interesse. Tem várias aí. Mas tem a ver com esses símbolos aí. É paganismo aqui, né? Paganismo aqui. Então, isso daqui lembra muito bem o que é aquele pilantra lá do Donato, o Moita, que foi o guru e mentor do Olavo de Carvalho e do falso padre Paulo Ricardo. Nós mencionamos naquele vídeo lá em que o Moita fala sobre o sexto mandamento lá. E ele fala que o ato sexual é sagrado. Não. O que a Santa Igreja ensina é que o matrimônio é um sacramento. O matrimônio, não o sexo, não o ato sexual. Então, o matrimônio, sim, é um sacramento. Não o ato sexual. Porque quando aquele paspalho do Moita, a mente falando que o sexo é um ato sagrado, ele está se referindo a isso daqui. Ele está se referindo a esse tipo de paganismo aqui. Mas tinha uma outra imagem aqui que a gente queria pegar aqui, que mostrava aqui a questão da serpente. Então, tem a ver com aquelas duas serpentes. Inclusive, elas têm nome. Obviamente, agora a gente não vai lembrar, mas cada uma dessas serpentes aí tem um nome próprio. Vamos ver aqui. Então, aqui seria uma representação de Lilith. Conforme o misticismo judaico aqui. Está aqui. Vamos ver se tem aqui uma outra figura aqui sobre isso daqui. Vamos ver. É. Agora aqui não vai dar para pegar muita informação aqui não, mas... Ok. Vamos ver aqui. Mais uma aqui só para... Colocar aqui. Então, isso daqui seria o próprio Lucifer, né? A serpente do paraíso. Também chamada de sereia. E isso daqui também, essa figura aqui seria aquele símbolo lá do Starbucks também, né? Que é um símbolo místico aí. E vamos lá. E vamos lá. Eu acho que agora... Aqui também. Vamos lá. Copiar imagem. Aqui, ó. Mais uma figura aqui. Então, é daqui que veio a ideia da dupla hélice. Reparem, senhores, que nós não estamos aqui negando o DNA. O DNA é algo... Especialmente o teste de DNA é importantíssimo para o homem identificar uma fraude de paternidade. Hoje, o homem que registra um filho sem fazer o teste de paternidade, ele não é um louco. Porque se depois ele descobre que houve uma fraude de paternidade, ela é uma mulher adúltera, o cara não pode fazer nada. Ele já tomou ali a paternidade socioafetiva. Ele não tem mais como retirar a paternidade. E o cara se lascou. Vai ter que criar filho de outro macho. Então, o teste de paternidade é importantíssimo. Então, é mais do que necessário que todo homem, inclusive casado, inclusive católico, faça o teste de DNA. Porque você que é um homem católico, você garante a sua catolicidade. Agora, você não tem como garantir a catolicidade dela. Você não sabe se é tudo uma fraude. É tudo uma mentira. Então, como diz o ditado, seguro morreu de velho. Então, nós não negamos aqui a validade do DNA. Da tese do DNA. Nós estamos aqui contestando a questão do modelo da dupla hélice. Essa é a questão que nós estamos falando. Porque é o paganismo chinês aqui do I Ching. Então, aqui, o Fuxi. Vamos tirar aqui agora. Vamos acertar aqui. Dependendo de suas capacidades de desfragmentação por pareamento baseado em três propriedades bioquímicas dos ácidos nucleicos. Ligação de hidrogênio, anéis de purina, pirimidina. E o tautomerismo, ceto, enol, amino e mino. Produzindo o último par com o código genético autorecosido de fita simples. 32 e 32. E tabelas de I Ching. Olha aqui. Então, isso aqui é um artigo científico. Está aqui. Vocês podem ir lá conferir. A figura 13 aqui também mostra que o símbolo oculto dentro desses resultados rotacionais é algo tão antigo quanto o I Ching. Algo aberto que pode ser representado tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Que é uma ressonância rotacional de grupos de aminoácidos que tem a forma implícita de uma suástica. A suástica primitiva, como significado de fertilidade ou reprodução sexuada. É um símbolo que apareceu no registro arqueológico atualmente conhecido. Desde cerca de 2.800 a.C. Então, reparem, senhores, que 2.800 a.C. é antes de toda a história moderna. Então, reparem, senhores, que os esquerdistas e também muitos direitistas e a academia, as universidades, de maneira intencional, eles agem como desinformantes, fazendo uma interpretação rasa, superficial, acerca dessa simbologia pagã, trazendo para acontecimentos do século XX, fazendo uma interpretação puramente politizada. Porque a ideia da grande mídia, a ideia da academia, desses professores de história, de sociologia, a ideia deles é colocar um cabresto na sua mente para que você não enxergue o que está por trás. Faça apenas uma análise, uma sinalização de virtude. E você não perceba que algo muito pior está por trás. Que é algo contra o qual a Bíblia, os filhos de Deus, sempre lutaram. Vamos ver aqui, ou mesmo antes, na civilização do Vale do Indo. Mas nós não estamos negando aqui a questão do DNA, que nós consideramos correto. Vamos ver aqui a civilização aqui no Vale do Indo. E seriam os Indo-arianos, né? Vamos ver aqui. Mas os senhores já escutaram falar sobre isso aqui nas aulas de história? O seu professor de história alguma vez mencionou isso daqui? Não, ninguém comenta, né? Então, vejam como as nossas aulas de história são deficitárias. Elas são politizantes. Aqui eu tenho até um livro aqui. Vale do Indo. São os Indo-arianos. Mas os nossos livros de história, o Domec, não tocam no assunto, não falam sobre isso. Sendo este um símbolo que evoca, inicialmente, a chatiki. Vamos pegar isso aqui. Chatiki. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui a imagem. Copiar. E aqui está. Vamos colocar aqui em um novo slide. Aprenda a potenciar a energia feminina da transformação. Aqui. Vamos colocar aqui. Agora, repare também que o I Ching, a tradução de I Ching é o livro das mutações. Vamos pegar aqui uma caixa de texto. Então, vamos lá, vamos marcar aqui. É I Ching, o livro das mutações. Então, aqui é o agente da mudança. Vamos tirar aqui essas referências. Referências aqui. Como, vamos ver aqui, os códonos e seus aminoácidos. Aqui. E o agente da fertilidade. Onde encontramos esses códonos. Portanto, esse símbolo parece ter sido relacionado à genética no passado remoto. Então, isso explica por que esses símbolos estão aqui, né? Porque tem a ver com a genética. Vamos pegar aqui. Está aqui. E repare também aqui, né? O triângulo aqui, né? O triângulo aqui, o delta, ele também tem esse significado de transição, né? Vamos colocar aqui, o delta transição. Pegamos mais ou menos isso daqui. A sensoria de trânsito aqui, delta. Mas, infelizmente, aqui nós não localizamos aqui. Mas é usado lá em engenharia. Então, o delta que significa transição aqui. Vamos ver aqui. Transiente. Não, também não tem. Gente, o Google aqui está fraco, está ruim aqui. Delta, vamos ver aqui. Calculus, aqui. Vamos ver aqui. Gente, inacreditável. É, inacreditável aqui. Realmente, ele não está mostrando para a gente aqui. Não está mostrando. Inacreditável. É, conseguimos só uma imagem bem tosca. Então, o triângulo aqui, ele é visto como um símbolo de variação, né? Delta, acho que é valor médio. Vamos ver. Valor médio. Aqui. Gente, que loucura. Copiar imagem. Vamos tirar aqui. Não, agora aqui ele vai ficar todo problema aqui. Pronto. Ok. Isso aqui é uma publicação. Tem até o USB, né? Isso aqui é um livro, né? Aqui é o Exploring the Patterns e Ideograma of Swastika. Então, explorando os padrões e o ideograma aqui. É o princípio universal da sustentabilidade. Então, aqui está o site. É da Índia. Aqui, ó. I.N. Aqui, ó. Índia. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. Você acha uma outra referência aqui. Como é que se escreve isso? Sustain. 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 Bility. Vamos ver aqui. É, não tem aqui. Encontramos apenas a referência aqui. Desse símbolo aí. Mas tem aí, então, com essa questão aí da sustentabilidade aí. Ok. É uma pena de não ter encontrado aqui outras referências aqui. Aqui está. Sustentabilidade aqui. Diversidade e cultura social, etc. Sustentabilidade também. Então, talvez por isso que hoje eles falam tanto, né, em sustentabilidade, né? Então, hoje falam muito sobre isso, né? Sobre sustentabilidade. Então, aqui você vê o símbolo aqui, ó, da estrela de Renfã. Ou a estrela de Davi. Ou o escudo de Salomão. Tem vários nomes aí. É o triângulo para cima, o triângulo para baixo. Está aqui. Então, os dois símbolos estão correlacionados, né? Estão correlacionados. É por isso que eles aparecem aqui. Aqui é a origem aqui dos arianos aqui. Que seria essa região aqui da Lemúria. Então, tem essa teoria que diz que a civilização ariana seriam aqui esses lemúrios aqui. E, de fato, aqui, ó, que seria a Kumari Kandan, aqui. O continente perdido. Porque realmente está tudo lá embaixo, ó. As expedições mostraram que realmente havia um continente que submergiu. Então, a submersão desse continente está em acordo com o modelo bíblico da Terra. O modelo hebraico da Terra. Que diz que existem as águas profundas. E os continentes estão boiando em cima dessas águas profundas. E isso aqui vai contra o modelo acadêmico, que é ensinado nas escolas. Que diz que as placas estão em cima da lava do centro da Terra. Então, isso daqui é um ponto positivo para o modelo bíblico da Terra. E é um ponto negativo para o modelo acadêmico, né? Modelo hegemônico aí da Terra. O modelo globo. Então, ele afundou mesmo. Agora, quando foi que ele afundou? Nunca saberemos. Uma hipótese seria no dilúvio de Gênesis. É uma hipótese. Mas pode também ter sido depois. Também é uma possibilidade. Mas vamos lá, então. Mas seja como for, tanto na hipótese de ter afundado no dilúvio de Gênesis, como posteriormente, aconteceu pela aprovação de Deus, com o consentimento de Deus. Então, imaginamos que sejam povos pagãos, né? Que tenham desagradado a Deus. Agora, os senhores já escutaram falar sobre isso daqui nas escolas? Não, né? Nas escolas, ninguém ensina isso, né? Você não vê nada sobre isso nos livros do MEC. Então, aqui nós temos a questão da falência desse sistema de ensino, né? Aqui é o colapso do sistema educacional americano. A falência aqui do sistema de ensino. No YouTube, vocês podem procurar, existem aqueles canais de pessoas que vão em prédios abandonados. E é muito grande a quantidade de vídeos no YouTube, onde eles vão visitar, vão investigar, vão fazer incursões em igrejas abandonadas, mas também em escolas abandonadas mesmo. High school, escolas que a gente chama de segundo grau ou nível médio. Então, realmente está acontecendo ali uma avalanche, um tsunami de escolas abandonadas nos Estados Unidos. Um dos motivos é a falta de crianças, né? Mas o outro motivo é a descrença, né? Então, é aquele processo em que uma instituição passa a ser desacreditada. É o que acontece hoje com o casamento, por exemplo, né? Por causa das leis misândricas, por causa da misandria, do ginocentrismo, homens, mas também mulheres, estão já desacreditando no casamento. Então, o casamento já não tem mais significado. É algo fluídico. Então, a mulher casa hoje para amanhã pedir o divórcio. Como disse uma vez um mestre aí, ele falou o seguinte, a mulher moderna, a modernete, ela quer casar, mas ela não quer ser esposa. Então, é por isso que elas querem tanto usar o vestido de noiva. Elas estão enlouquecendo ao ponto de casarem com elas mesmas. Então, você pode pesquisar no Google a quantidade de mulheres que estão se casando consigo próprias. Inclusive, em Belo Horizonte, teve um caso recente de uma mulher que casou com ela mesma e ela recebeu toda a documentação lá. Por quê? Porque elas querem se casar, elas querem ter o dia da noiva, mas elas não querem ser esposas, elas não se comportam como esposas. São relacionamentos tóxicos, abusivos contra o homem. Porque esse homem, ele é casado, mas ele não tem esposa. Então, ele tem todas as obrigações de marido, mas ele não tem uma esposa como ele. Ele tem uma rival, uma oponente, uma adversária ali, que está competindo com ele ali no mercado de trabalho, na sociedade. Então, por isso, o casamento perdeu essa credibilidade. Hoje, ele é visto como sendo algo fluídico. Então, hoje, o homem, quando ele se casa, ele tem que ter essa prevenção, essa precavenção. Ele tem que saber que ele vai casar, mas em qualquer momento ela vai pedir o divórcio. Então, ele não pode mergulhar de cabeça. Ele tem que ter a sua proteção. Ele tem que ter já um esquema ali para sair da questão quando ela pediu o divórcio, porque ela vai pedir o divórcio. Agora, igualmente, é a questão do sistema de ensino, que está perdendo a credibilidade. As pessoas já não confiam mais no sistema de ensino. Vejam, por exemplo, na questão do bolsonarismo, do olavismo, a maneira como aquela ideia do homeschooling seduziu tantas pessoas. Porque já existe um descrédito, uma descrença, uma desconfiança no sistema de ensino. Porque as pessoas estão percebendo. E isso vai sendo passado de geração para geração. E nos Estados Unidos, isso daí é muito pior. A cidade já veio lá de antes. Eles estão na nossa frente. Então, o sistema está falhando, não exatamente no que diz respeito à infraestrutura, mas no que diz respeito à superestrutura. Ou seja, a maneira como as pessoas interiorizam esse conceito do sistema público de ensino. E erradas elas não estão. Nós não podemos dizer que as pessoas estão erradas por perderem a credibilidade nesse sistema de ensino. E temos aqui várias denúncias. Aqui nós temos esses dois livros. Nós compramos, temos o unboxing no canal. Armas de Instrução em Massa e Emburrecimento Programado. Mas esses títulos já dizem tudo. Porque realmente, esse sistema de ensino, como ele está colocado hoje, ele de fato consiste em armas de instrução em massa e emburrecimento programado. Existe uma máxima que diz o seguinte. Tudo aquilo que é voltado para as massas é voltado para o emburrecimento. Então, você tem a mídia de massa. Rede Globo, SBT, Bandeirantes, Record, CNN, CBN. Então, isso dá efeito para as massas. Então, não é ali que você vai encontrar a informação salvífica. Então, igualmente, o sistema de ensino voltado para as massas. E é por isso que ele é obrigatório. Porque se não for obrigatório, as pessoas não confiam. Não é mesmo? E também a questão do... Tinha mais uma questão aqui que fugiu agora. Se a gente lembrar, a gente volta a tocar no assunto. Vamos lá. Aqui é... Quem controla a escola governa o mundo. Uma frase famosa. Aqui era para ter aquela figurinha. Que seria aquela frase. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Então, as pessoas estão percebendo o que é o sistema de ensino. Tem até uma frase do Olavo de Carvalho. Nós fazemos muitas críticas com relação ao Olavo de Carvalho. Porque o cara, ele era um louco mesmo. Mas não louco no sentido clínico da palavra. Mas louco no sentido pejorativo da palavra. Mas de vez em quando, ele acertava alguma coisa. E ele falou assim que o filho dele perguntou para ele assim. Pai, por que eu tenho que ir para a escola? Aí, ele falou para o filho. Meu filho, você tem que ir para a escola para que o seu pai não seja preso. Porque se você não for para a escola, o sistema vai me prender. Mas faça um favor para você mesmo. Despreze aquilo que é ensinador lá. Porque realmente, no que diz respeito à sociologia e à historiografia, realmente é algo preocupante. Algo bastante preocupante mesmo. Vamos lá. Especialmente em termos de ciência. Porque estamos falando de uma pseudociência. Cadê aquela caixa aqui? Vamos tentar pegar aqui. Uma caixa aqui. Seria a questão da pseudociência. Que é o que é ensinado nas escolas. Como, por exemplo, a teoria da evolução. É o modelo hegemônico da terra. Porque a igreja ensina que existe a ciência humana e a ciência sagrada. Os senhores já escutaram falar em ciência sagrada? Não, né? Porque é um termo que está em desuso, né? E, pasmem, o próprio clero já não usa mais esse termo, né? Já está abandonando esse termo aí. E se a gente vai pesquisar aqui sobre ciência sagrada, a gente vai encontrar material pagão aqui. Feito aí por místicos, esotéricos. Mas a igreja, ela também adotava isso daqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Tem aqui o herége Paulo Ricado. Ele mencionou isso daqui. Mas aqui a gente não encontrou aqui, infelizmente. Mas a igreja antigamente costumava defender essa tese aqui da ciência sagrada. Então, o que é o conceito de ciência para a igreja? A ciência é todo conhecimento humano que está subordinado à revelação de Deus. Está subordinado aos ensinamentos da igreja. Então, os ensinamentos da igreja servem como um... Qual é o termo aqui? É moralizador da ciência. Mas isso daí é um conceito que foi perdido, né? E hoje ninguém mais se fala com o assunto. Só que o nosso tempo já terminou. Então, vamos ficando por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Tchau.